Rodrigo, essa pode ser a última chance de vencer o jogo. Marcar gol logo na estreia vai dar confiança demais pra ele. Já tirou o peso das costas. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola, mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Vale sim toda essa festa do treinador. É muito melhor jogar na frente do placar. E olha só.